Essa foto foi o último registro do venezuelano com vida. Andrés Henrique Hernández, de 64 anos, foi atropelado violentamente na Avenida Consolação, em Goiânia. Ficou internado por 41 dias no Hospital de Urgências da região noroeste. Passou por duas cirurgias, mas o quadro de saúde se agravou e ele não resistiu aos ferimentos. Só agora, com a morte da vítima, que a sobrinha de Andrés Hernández conseguiu registrar o boletim de ocorrência. O hospital falou que precisava o laudo inteiro, desde o dia que ele entrou até o dia que ele saía do hospital. Aí, quando a gente ligou para a polícia de trânsito, eles falaram a mesma coisa, né? O venezuelano deixou o país de origem há um ano e cinco meses em busca de uma vida melhor aqui em Goiânia. Segundo a família, Andrés Hernández estava feliz com essa nova oportunidade. Vendia doces aqui, nos sinaleiros da Avenida Consolação. Mas no dia 26 de março, depois de mais um dia cansativo de trabalho, teve todos os planos interrompidos. Andrés foi vítima de um atropelamento quando terminava a travessia de uma das pistas da Avenida. Deu quatro horas, seis horas da tarde, ninguém passa mais. E eles não respeitam, eles não esperam. Se passar, é passar para o acidente e morrer, igual aconteceu com o senhorzinho lá. Essas imagens mostram o momento do acidente. Andrés é atropelado por uma moto que, aparentemente, estava em alta velocidade. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro. O corpo do venezuelano já foi identificado e liberado pelo Instituto Médico Legal. A sobrinha de Andrés Hernández tem o desejo que ele seja enterrado no país de origem. O diretor do IML disse que a Embaixada da Venezuela seria comunicada para tentar realizar o traslado. A gente ajuda daqui, eles ajudam de lá e a gente vai tentando organizar o processo até liberar esse corpo. A gente só não faz o serviço de translado. Tem que ser uma funerária, uma empresa que faça esse tipo de translado para poder iniciar o processo. A gente precisa mesmo de ajuda, precisa mesmo de ajuda para levar ele para o seu país, porque ele não pode ficar aqui. A gente saiu de lá com o sonho de ficar melhor, né? Aí, como é que a gente vai ficar aqui? Não tem como. E sou eu, eu nada mais aqui. A minha família toda está lá. Então, a gente precisa levar ele para o meu país, para a Venezuela. Então, a gente precisa levar ele para o seu país.